Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo eu vou apresentar a divisão de 2.010 por 4. Vamos realizar essa divisão. Se você tem interesse em treinar a divisão, é interessante que você tente fazer a divisão antes e depois confira o resultado, confira se vai coincidir com o que a gente vai obter aqui. Muito bem, temos aqui 2 unidades de milhar, 0 centenas, 1 dezena e 0 unidades. 2 é menor do que 4. Então, em vez de considerar as unidades de milhar, eu vou começar considerando aqui as centenas. Eu tenho 20 centenas. Ao dividir essas 20 centenas por 4, percebemos que podemos fazer grupos com 5 centenas. Então, você tem 4 vezes 5 centenas, são 20, e você distribuiu as centenas, não sobra mais nada. Você vai considerar agora o algarismo das dezenas. Você tem uma dezena, 1 é menor do que 4. Então, isso significa que na casa das dezenas, que vem logo após as centenas, vamos ficar com o espaço vazio, que a gente coloca um 0. Não deu para fazer nas dezenas aqui, você coloca um 0. E vamos considerar a próxima ordem. A próxima ordem é a ordem das unidades. Nós temos aqui 10 unidades. Portanto, você tem na casa 0 unidade, só que como uma dezena são 10 unidades, quando você baixa esse 0 aqui, você está pensando agora em 10 unidades. Dá para dividir por 4? Sim, 10 é maior do que 4. Dá para você formar grupinhos com dois elementos. Então, 4 vezes 2, você distribuiu o quê? 8 unidades. Quando você dá 2 unidades para cada uma das 4 pessoas, digamos assim, você distribuiu 8 unidades. E sobram quantas? Sobram ainda 2 unidades. Vamos fazer essa divisão aqui, deixando expresso aqui o resto. Então, o dividendo, que é 2010, certo? Ao ser dividido pelo divisor, que é 4, resulta no quociente 502 e no resto 2. Se você quiser conferir se a continha está correta, basta você verificar que 2010 realmente é igual a 4 vezes 502 mais 2. Então, o dividendo, que eu estou mostrando aqui para você, deve ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!